Nós treinávamos mais na parte da manhã, e o profissional treinava, na maioria das vezes, à tarde, né? Então, assim, eu assistia muito os treinos, né? Pois é. A gente treinava de manhã, se fosse em São Januário, eu tomava o banho, almoçava, esperava um pouquinho, e era sempre três e meia, quatro horas que começava o treino, aí sentava lá na social para assistir o treino de profissional. E a gente está falando de uma época em que o Vasco tinha Roberto, tinha Romário. Então, assim, você tinha as principais referências ali para ver, né? Não, com certeza, assim, observei muito os treinamentos do Roberto, do Romário, de todos, mas esses eram os jogadores da minha posição, né? Que eu me espelhava, e o Roberto é o principal deles, né? O grande ídolo do clube, já acompanhava antes de chegar, desde aquela... 78 eu lembro da Copa, alguma coisa, mas desde a volta dele do Barcelona, naquele jogo histórico contra os Corinthians, a partir dali comecei a prestar mais atenção, e foi um dos sonhos que eu consegui realizar, jogar e conviver um período com o saudoso Roberto Dinamite. Mas aí dava preocupação por ver esses caras que não iam dar brecha, ou dava ansiedade por jogar com eles? Porque devia dar um medinho também, porque como é que eu vou jogar? Esses caras estão aí, vão dar espaço? É, não, era difícil, né? Então a gente sabia que não seria fácil, a gente tinha que realmente mostrar capacidade, foco, determinação, enfim, mas por outro lado, a gente queria estar ao lado dele, próximo deles, né? Porque são referências, né? E o Vasco tinha esse histórico de revelar grandes atacantes e tal, então a gente estava ali nessa sequência aí após eles, né? E assim, foi um privilégio poder conviver, treinar e aprender de perto, assim, entendeu? Eu estive, eu estreio no profissional no lugar do Romário, que ele se contundiu. Isso é? Isso é em 88. 88. Fase final do Campeonato Carioca de 88. E, enfim, o Roberto também estava, mas estava com muito problema físico, era um período que ele estava com problema físico, mas, assim, vi muito, treinei muito com o Roberto. Como é que foi a primeira vez que te chamaram assim? Imagino que tenha sido para completar treino. É, eu ainda estava no sub-17 hoje, eu estava, tinha treinado de manhã e estava descansando, tinha almoçado, estava descansando um pouco e aí o Silveira, que era o... Silveira? Porra! Silveirinha, saudoso Silveira também, foi lá no alojamento, eu estava, preciso de um atacante, preciso de um atacante, eu estava, do meu, estou aqui, pô. Não, mas vai jogar de ponta direita. Não, vou, eu estou, eu vou, pô. Não importa. Eu era centroavante, mas, pô, aí treinando. Está novo? Acho que isso foi em 86, se eu não me engano, cara. Estava recém-chegado, então. Muito, é. Aí treinei, fiz um treino lá para completar treino e, enfim, aí só volto ao profissional em 88, né? Aí já numa outra condição também, né? Já sendo promovido do sub-20 para o profissional. E na base foi, foi muito rápido, né, Sorato? Assim, foi meteórico, né? Sim, sim, eu chego em 85, início, e no meados de 88 eu subo para o profissional. E já estreio, já estreio. Aí estreia bem, né? Começa já fazendo gol, já foi uma ascensão muito rápida e você se sentiu muito à vontade, né? É, assim, eu costumo dizer que esse momento que o garoto, que o jogador da base, o garoto chega no time de cima, conta muito a estrutura do time, né? Da equipe, como equipe, não do clube, mas assim, jogadores de qualidade, um time num bom momento. E eu peguei isso no Vasco, quando eu chego no profissional. Além de ser um timaço, tecnicamente falando, o time estava num grande momento. Bicampeão carioca, de 7, 8, 8. Isso, é. Então, era a reta final do campeonato carioca. Quando você entra. Quando eu entro ali, então, assim, a gente tinha ali uma galera que recebeu bem a gente, um profissional. A gente tinha alguns já da base ali, o Bismarck, apesar de nós sermos da mesma idade, eles já estavam, acho que mais de um ano, que eles subiam um ano antes. O William já estava no profissional, o Mazinho, que é um pouco mais velho, o Lira, que era um pouco mais velho. Essa galera toda estava no profissional já. Então, a gente chegou bem recebido. E, por outro lado, os mais experientes, que eram o Acácio, o Donato, o Fernando, o Paulo Roberto, lateral direito. Eram pessoas, assim, que nos acolhiam bem os jovens. Recebiam bem. E viam também a qualidade, conheciam o clube, sabiam da qualidade desses jovens que estavam chegando. Então, eles sabiam que a gente podia contribuir com eles e foi o que aconteceu. A gente foi muito bem recebido ali. Era um envolvimento diferente dos jogadores com o clube, eu vejo. Acho que a ligação entre as categorias era muito maior do que é hoje. Você está dizendo do Acácio, eu sempre converso com ele. O Acácio diz que ele assistia sempre vocês, assim, vocês, no caso. Galera mais nova jogar, até para que quando subisse ele sabesse exatamente o que fazia, onde podia lançar. Esse tipo de coisa, né? Sim, sim, sim. Assim, o Acácio era aquela coisa de viver mais o clube, né? Então, assim, e na época a gente era o dirigente, era o Eurico Miranda. Então, o Eurico conhecia tudo do clube. Então, assim, todas as informações chegavam e o Acácio gostava de saber esse tipo de coisa. O Outros também. Então, ele sabia. Tanto é que na minha estreia, na corrente ali, ele fala, não, vai tranquilo, faz o que você está acostumado a fazer lá no Júnior, que você já fez um treinamento e pode ficar tranquilo que a gente está aqui para te ajudar. Então, isso tudo contribui, né? Obviamente que a qualidade técnica fala muito nisso, mas você ter o respaldo de jogadores importantes, ter a qualidade desse time, quando você chega... E personalidade, né, Sorato? Às vezes não é só a qualidade. É, não. E eu estreio num time, contra um maior rival, né, cara? Que a defesa era goleiro Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho e Leonardo. Olha isso. Essa é a linha defensiva do Flamengo. Que defesa tinha o Flamengo. Que quando eu estreiei. Então, assim, você tinha que ter uma personalidade, e muito já do que você já tinha vivido na base, que, assim, eu sempre costumo... As pessoas falam, não, o importante na formação, na base, não é ganhar. Não, mas quem veste a camisa do Vasco, o cara sabe que tem que ganhar. E dá para fazer as duas coisas. É isso. Dá para fazer as duas coisas bem. Então, assim, a exigência era muito grande e alta. Por isso que você sabia que, assim, quando chegasse no profissional, é o resultado que vai importar. Entendeu? Então, assim, a gente tinha isso desde a base lá. Essa exigência, essa cobrança. Obviamente que nunca um negócio tão exagerado assim, mas sempre um negócio rigoroso, porque é a maneira de você formar os grandes jogadores. E o Vasco era isso. Sempre se alimentou disso. Tem uma história fantástica de revelar jogadores até hoje. Com certeza. O Vasco é considerado aí, até hoje, como algo assim, fora de série, realmente. Ah, e os principais ídolos da história do Vasco são formados no Vasco. Sim, sim. Não é para todo clube isso, né? Não, com certeza não. Muitas vezes o cara chega contratado e se torna no Vasco. Não, normalmente o cara é criado ali, conhece o clube e vira uma lenda do clube. E como é que foi essa estreia? Porque estrear contra o Flamengo, por si só, já diz muita coisa. É, assim, foi uma semana de uma certa ansiedade, né? E havia a possibilidade... Estava eu e o Tiba, na época, brigando... Pela vaga. Pela vaga de substituir o Romário. Mas como a minha característica era mais próxima, né? Aí o Ed Lazaroni, o treinador, optou por mim. O Tiba era um jogador mais de lado de campo. Belíssimo jogador também, uma história fantástica no futebol também. Mas aí o Lazaroni me escala e, assim... É, cara, nunca... Obviamente que era o sonho, é o sonho de qualquer jogador chegar no profissional. E da maneira que foi, então, nem nos meus melhores sonhos imaginaria que poderia ter sido daquela forma, entendeu? Porque, assim, muito pelo que eu cheguei, encontrei, do que eu fui inserido, né? Naquele time, naquele elenco que era fantástico, né? E uma reta final de campeonato que o time realmente estava muito bem, entendeu? Então, assim, era a final do terceiro turno do campeonato. E a gente ganhou de 3x1, fiz dois gols, né? Porra, melhor é possível. É, não tem como. Sempre existe uma... Eu falo muito sobre isso, né? Existe sempre uma expectativa de um jovem que está chegando da base, como vai reagir emocionalmente, como vai ser inserido ali no time. Se bem que os treinamentos falam muito mais, na hora que a bola está valendo, é diferente. Então, assim, isso tudo conta, né? Então, assim, foi um baita de um cartão de visita, né? Pô, inesquecível, né? É, é. Imagino que você lembre daquele dia com muito carinho, né? Pô, nossa, cara, nossa. Toda hora passa na memória a imagem dos gols, assim? É, passa. Você pega para ver de vez em quando? Ah, sempre, pô, sempre me mandam, sempre está aí nas redes sociais. Eu tenho, pô, lá guardado no meu telefone. Enfim, é... Mas sempre estou vendo, sempre alguém me manda, sempre tem um TBT que as pessoas me marcam. Então, assim, isso é muito legal, cara. É muito legal e, assim, é marcante, né? É marcante. Claro que é. Muito marcante. Muito marcante.